É, você joga aqui, você joga sempre pensando no erro zero, né? A gente prega isso, quando você tá jogando com um grande fora da casa dele, fora dos seus domínios, nos domínios dele, é erro zero. Então, a gente buscou igualar as ações na primeira etapa, até os números de finalização, de tudo no primeiro tempo. Tava muito parelho, né? Um jogo controlado, que a gente chama. Mas, infelizmente, na segunda etapa, a gente teve um crescimento. Na hora que a gente ia encaixar, como você falou, eles já estavam um pouco desestabilizados pela reação do torcedor, pelo momento que eles passam, mas aí ele tirou o volante, colocou o Longuine, e quando a gente foi dar essa resposta a essa substituição, infelizmente a gente sofreu o gol, né? Numa jogada que não esperávamos. Então, isso complicou bastante, mas mesmo assim a gente tentou, fizemos aí mais duas substituições, tentamos mudar o panorama da partida, né? E até a falta do Bernardo ali foi uma pena de não ter... Passou na cabeça do rapaz, era acho que uma bola que poderia nos dar o empate, mas depois sofremos o segundo gol e não tem que contestar, né? Agora, nesse momento, a derrota. Infelizmente, pelo primeiro tempo, lamentar. Mas, por ter sofrido dois gols em circunstâncias não programadas, a gente tem que pensar agora, é recuperar bem os atletas para, na semana que vem, né? Diante do Mirasol, a gente conseguir em casa o nosso intento, que hoje era voltar ao G2, ao grupo de classificação. E eu falei para eles isso, a gente projetava já tirar um ou três pontos de uma equipe de libertadores, ainda não aconteceu, né? Agora ficou aí para a gente voltar a vencer em casa e buscar ainda fora aí algum resultado. A gente precisa de buscar fora. A gente está forte dentro e fora a gente vem jogando bem, mas os resultados não vêm não sendo agradáveis e aquilo que a gente precisa na competição é isso. É também fora, você não morrer, matar em casa e não morrer fora. Bom, Marcia, contra a equipe do Palmeiras, o Botafogo acabou tomando um gol no chute de fora da área também. Hoje no chute de fora da área acabou dando rebote e o Vitinho acabou conferindo. Você vê falhas nesses dois lances do goleiro do Botafogo ou você acha que o estado do gramado ou as circunstâncias do chute podem ter dificultado também a atuação do seu goleiro? Não, na verdade é uma situação complicada porque todo mundo sabe, né? O Nené que é um ídolo da torcida do Botafogo, é um jogador que tem um crédito muito grande, né? E, infelizmente, esses lances aí acabam sendo, às vezes, interpretados ou atribuídos só ao atleta. Então, eu como comandante, eu vejo assim, quando a gente ganha, ganha todos. E quando a gente perde, independente de ser uma falha, seja do atleta ou da comissão ou de qualquer aspecto, a gente não pode endereçar a derrota, não. Assim como a vitória, a gente endereça a todos, né? Então, é importante, nesse momento, que todos saibam que não só o Nené, cara, todos os jogadores, o Samuel, o Caio, são jogadores que têm um respeito muito grande pelo clube, né? E todos eles, quando acontece qualquer lance desse tipo, ficam muito sentidos, ficam chateados, né? E, obviamente, a gente também, como comissão, mas a gente já conversou lá no vestiário agora, e nosso foco agora já está voltado, a chave já está voltada para o Mirassol, que vai ser um grande desafio, né? Um time que está aí perfeito, fazendo a campanha dos sonhos, mas que vai cair lá no Santão e a gente vai precisar de fazer o resultado para que possamos, como hoje era projetado voltar para o G2, a gente tem que agora, entre aspas, secar o São Bernardo e fazer o nosso dever de casa para que a gente volte para o G2, que é o grande objetivo do clube, que é estar nessa zona de classificação aí para a segunda fase do Paulistão. Até porque ainda voltando no Nené, que no primeiro tempo também, num chute do próprio Ricardo Oliveira também, ele fez uma defesa ali que ele teve que se esforçar muito, teve que usar muito a sua elasticidade para poder chegar naquela bola, né? É, exatamente, né? A gente fala do... Ninguém é eterno, se eterniza num clube, mas, às vezes, a memória das pessoas também é... Eu, para mim, ele fez dois jogos muito importantes agora, tanto contra São Bento como no jogo passado contra o Dax, certo? E agora, infelizmente, acontece num jogo como esse aqui. São muitas situações que envolvem o emocional, a vontade... Às vezes, você erra até por uma vontade excessiva de acertar, né? De ser perfeito ali no setor, como a gente foi no primeiro tempo, certo? Então, como eu falei, não é um momento para a gente... Aqui não tem caça às bruxas, a gente se fechou como grupo, a gente teve um grande jogo, uma grande vitória diante do Aldax. Agora, teve o tropeço diante do Santos, na Vila Belmiro, o que não é nada também, né? De se espantar, não era o programado. A gente se projetou para vir aqui e pontuar, tá? Vencer a partida ou, quiçá, um ponto hoje que nos daria... Esse pontinho hoje do empate nos daria já o G2, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, é... Tranquilidade para analisar as coisas, né? Mas, todos os jogadores do Botafogo que estão inscritos no Paulistão, eles têm o meu apoio e eu estou com eles, né? Apoiando eles nas grandes partidas e também nas grandes dificuldades, né? Eu acho que esse é o papel do comandante. Você não pode ficar caçando as bruxas aí ou se esconder. Eu não gosto de ficar... Explicando ou, então, justificando o resultado negativo. Como a gente também não pode ficar também... Não tem tempo, Paulistão, de você ficar comemorando demais vitórias e nem lamentando demais derrota. Porque já tem aí uma bronca muito grande, que é o Mirassol. Só que é dentro da nossa casa, é diante do nosso torcedor, que quer a classificação, quer ver o time aí passando de fase. Então, eu acredito que nós vamos fazer um jogo ainda melhor lá sexta-feira. E com o apoio deles, né? Quem sabe a gente exorcizar aí, né? Essa grande fase do Mirassol.